O que é o carro? O carro é o carro Ele não podia Ele não podia passar de um carro Ele é bom Daqui a pouco Ele vai começar a mexer no carro Ele vai fazer Ele vai ficar Ele vai ficar Ele vai ficar Vai ficar Vai ficar Obrigado.